A Natoli Trubin passou a ser mais uma opção para Roger Schmidt na baliza do Benfica há praticamente um mês, numa altura em que as águias tinham três referências apontadas a lutar pela baliza. Com a polémica saída de Odissev-Lakodimus para o Nottingham Forest, o guarda-redes ucraniano acredita que pode começar a jogar mais, enfrentando a dura concorrência de Samuel Soares. Assinar pelo Benfica foi, sem dúvida, um bom passo em frente. Saí da minha zona de conforto. Tudo é novo. Os primeiros dias foram muito desafiantes, precisamente porque tudo era diferente. Tive de me adaptar, começou por dizer aos jornalistas, durante a concentração na seleção da Ucrânia. Acolheram-me bem no Benfica. Todos me ajudaram e aconselharam. A cada dia que passa, sinto-me mais confiante. O mais importante agora é começar a jogar, mas para isso é preciso trabalhar. Creio que isso acontecerá muito em breve, atirou de seguida, antes de expressar um desejo. Quero jogar tanto pela seleção nacional quanto pelo clube. É a melhor coisa que pode acontecer. Vincou. Recorde-se que o guardião de 22 anos encontrava-se no Shakhtar Donetsk, onde deu nas vistas para motivar uma transferência para um dos grandes de Portugal durante o último mercado de... Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!